Cara, me diz aí, modelo com esse mole todo, essa mordoa, cara? Todos os camarins tem isso? Todos. Todos. Delícia, né? Pô! E aí? E essa moleza? Bom demais, né? O cara não tá apertando o teu pescoço, não? Não, tá, não. É mesmo, né? E tem aqueles que ficam pegando no pé também, apertando o dedão? Bom, até agora é bom. Obrigado.